É isso aí, um forte abraço a você que segue acompanhando a nossa programação. Falamos diretamente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aqui do município de Laje, onde na tarde desta quarta-feira acontece uma formação continuada para os professores aqui do município de Laje, promovido pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Educação. Eu estou ao lado da professora Marli, ela que é coordenadora da Educação Infantil e vai falar inicialmente com a gente, professora, sobre o objetivo deste encontro. Ok, boa tarde a todos. Como você já falou, Adriana, o objetivo deste encontro é continuar promovendo momentos formativos no nosso município para os nossos professores. Já é algo que tem sido feito durante este ano, em muitos momentos nós temos dado continuidade nessa perspectiva formativa para os professores e hoje aqui nós estamos com o professor Luiz Vicente, um professor que tem feito belas palestras, momentos formativos em todo o país e hoje a gente tem o prazer de recebê-lo aqui em Laje para estar fazendo este momento e proporcionando um momento formativo, discussão de informação realmente sobre neurociência, sobre aprendizagem e sobre como a BNCC pode ser realmente, pode estar na prática. Então ele traz toda essa discussão nesse nível. Bom, não só o município de Laje, mas como a educação no geral vem aí enfrentando, digamos assim, essa novidade que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Como que o município vem aí recebendo e conseguindo se adequar a essa nova realidade? Bom, realmente é uma novidade, né? É algo que nós estamos aí discutindo há dois anos, né? Até mais um pouquinho, mas que realmente chega para nós como algo que tem que ser colocado na prática agora, né? Então esse ano é um ano que nós já fizemos, né? Laje, o município de Laje conseguiu sair na frente, a gente fala sair na frente porque outros municípios que a gente tem informação ainda não conseguiu fazer essa adequação curricular. Então nós já conseguimos fazer essa adequação curricular, né? Desde a educação infantil até o ensino fundamental em Anos Sinais. E assim, na tentativa de acertar, claro, né? A gente ainda tem todo um percurso a ser percorrido aí pela frente porque a gente tem que fazer também o nosso currículo. Para isso a gente tem aguardado também a aprovação do Currículo Bahia, né? Porque a gente tem a BNCC aprovada e já em prática no nosso município, mas a gente também precisa beber do Currículo Bahia que é um currículo que também vai orientar o nosso currículo. Então esse ano nós já fizemos essa adequação curricular, mas ano que vem nós temos outros desafios que é realmente construir o nosso currículo com base na BNCC, com base no Currículo Bahia. Mas assim, a gente tem feito esse processo de implantação e realizado formações, né? Momentos formativos, momentos de discussões, acompanhados professores, coordenadores, toda a equipe envolvida para que a gente possa ver como é que na prática isso tenha acontecido, né? E aí esse ano é um ano de implantação, mas esse ano que vem é o ano limite de implantação da BNCC. Então nós já implantamos esse ano, estamos avaliando o que ainda pode ser feito para que a gente possa estar melhorando esse currículo e ano que vem a gente tem um currículo realmente construído, consistente, que já vai para a prática, né? Como currículo final e o processo final dessa adequação da BNCC. Para as pessoas que estão acompanhando a nossa programação, explica o que seria na prática, né? Essa BNCC, essa base nacional comum curricular. Certo. Na verdade, hoje nós temos, até então nós tínhamos um currículo, né? Que ainda que tivesse princípios, né? Que fosse a nível nacional, nós tínhamos uma flexibilidade maior, né? Para uma adequação do currículo no município. Hoje nós temos um currículo único, a nível nacional, né? Que orienta a construção do currículo municipal. Hoje nós precisamos observar, né? Ter como base esse currículo, que é um currículo base, né? A base comum. E, a partir dele, construir o nosso currículo a nível municipal, né? Mas, assim, eu creio que é um ganho, né? E os desafios são muitos. Mas que a gente pode... O desafio é grande, mas que a gente pode aí, né? Conseguir realmente fazer esse currículo na prática, que é o que a gente tem feito. Então, mas é um ganho. É um ganho, é algo novo, né? Mas é algo que a gente tem buscado a todo tempo, tá trabalhando, tá vendo as possibilidades e realmente implantar no nosso município. Que é algo que o município não pode correr, né? Eu não posso escolher não trabalhar com a base. Eu preciso trabalhar com a base, ainda que eu tenha uma flexibilidade de organização a nível do município. A temática que está sendo abordada aqui hoje. Fala um pouquinho pra gente. Tá. Essa temática, como eu falei antes, o professor Luiz Vicente, né? Ele trata da neurociência e pensar a neurociência na educação, né? Nesse processo de aprendizagem. E aborda também um pouco dessa... Da BNCC na prática. Então, ele está dialogando em várias áreas, né? Mas que tem um fim a gente entender como é que na prática a gente pode estar fazendo a aprendizagem acontecer, né? E assim, de forma significativa. E é isso que ele traz, né? Como é que eu, professor, posso fazer, posso desenvolver melhor minha prática para que meu aluno possa alcançar melhores índices de aprendizagem. Então, de forma geral, é isso que ele tem provocado, ele vem provocar nessa formação. Um momento que reúne professores da rede pública aqui do município, mas também da rede privada. Sim. Quando a professora Patrícia conseguiu, né? A confirmação de que viria esse palestrante, né? E conhecendo o potencial dele, né? Conhecendo a formação dele e a contribuição que ele poderia trazer para o município. Então, foi também aberto a oportunidade e feito o convite às escolas particulares, escolas estaduais, porque a gente precisa discutir a educação em todos os níveis, né? Então, assim, a gente precisa discutir a educação a nível municipal, mas a nível estadual, a nível... Então, assim, a gente foi uma forma também de estarmos juntos nesse processo, né? E está contribuindo também. Acho que é uma contribuição que veio para todos, né? Esse momento formativo aqui. Então, a professora Patrícia pensou em estar trazendo outras pessoas também para estarem participando e contribuindo, né? E pensar sempre na educação de qualidade, né? Bom, Marli, o município vem enfrentando também uma nova realidade no que diz respeito ao seu quadro de profissionais, de professores, né? Recentemente houve aí a convocação dos aprovados no processo seletivo e muitos profissionais novos chegando às escolas. Como que está essa parte, a questão de adaptação e também de adequação, né? Para essa questão da BNCC. Certo. Sim, agora nós tivemos, né? Recente aí a questão do seletivo, que foi algo necessário de ser feito, né? E aí, assim, a partir do seletivo nós tivemos mudança no quadro, né? No município, no quadro da educação e em outras secretarias também, né? Mas eu falo em específico da educação, que eu tenho acompanhado mais de perto. E vejo, na verdade, que essas mudanças nos trouxeram muitas pessoas diferentes, né? Para o nosso quadro. Pessoas, inclusive, de outro município. Então, a demanda foi grande no sentido tanto de organizar todos que foram chamados, né? E organizar também o ensino para que a gente não tivesse problemas e dar continuidade sem penalizar o aluno por falta de aula, né? Então, é algo nesse sentido. Mas, assim, foi feito com muito cuidado isso, né? Os diretores acolheram, estão acolhendo as pessoas que estão chegando, né? Organizando os quadros da escola, né? Então, todos foram acolhidos. E o desafio é, realmente, que a gente possa dar continuidade a um trabalho de qualidade que já está sendo feito. E nós confiamos, né? Que esse trabalho vai continuar sendo feito. E com relação às pessoas que estão chegando e a base que já estava sendo trabalhada, né? Os coordenadores estão acompanhando, diretores de escola estão acompanhando de perto o trabalho desses professores. A secretaria também, vendo como é que está sendo desenvolvido. E pensarmos em formação continuada, né? Que hoje aqui já é o segundo momento de formação no município. Há 15 dias atrás, nós tivemos outro momento de formação também. Então, assim, essas formações também visam contribuir para que a gente possa... Essas pessoas que estão chegando, né? Os professores, se ainda não estão nessa discussão ou não conhecem, já estão se apropriando. E para que o trabalho possa realmente continuar. Tá ok, Marli, eu agradeço a sua participação aqui no microfone da Lida. O espaço fica aberto. Algo mais que você queira acrescentar, que eu não lhe indaguei no momento. E obrigada sempre pela disponibilidade. Ok, eu agradeço também, né? E dizer que, assim, que o nosso trabalho, né? Enquanto secretaria, enquanto profissionais de educação, é sempre com o objetivo de a gente fazer em Laje, fazer no nosso município, uma educação sempre de qualidade, né? Que a gente possa estar desenvolvendo uma educação, que possa estar alcançando melhores índices de aprendizagem. E promover, permitir que nossos alunos possam viver momentos educativos, realmente, que produza frutos. E que a gente possa ver nossos alunos brilharem aí. E nossa educação, né? Sempre. Tá aí. Ao lado da professora Marli, repórter Adriana Santiago, para a Líder, o seu canal de informações. Porque aqui nós estamos sempre na cola da notícia. Tchau, tchau.